O Núcleo de Capacitação da ABACO, Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, em parceria com o SENAC, está oferecendo 20 vagas para o curso de garçom para maiores de 18 anos e 20 vagas para o curso de compras e estoques para quem tem mais de 17 anos. É preciso morar em bairros da Zona Sul. Os interessados têm que procurar a ABACO, que fica na Rua Soldado Altivo Ferreira da Costa, nº 60, no Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, perto do ginásio Juca Cobra. Atualmente, nós temos vaga para apenas dois cursos, o curso de garçom e o curso de compras e estoques. É uma parceria feita com o SENAC. Esse curso abre a possibilidade de nós atendermos o público masculino dentro da instituição. Atualmente, nossos outros cursos do Núcleo de Capacitação são mais voltados para o público feminino. O curso de garçom vai ser um curso feito no período vespertino, então ele vai ser das 2 às 5 da tarde. O curso de compras e estoques vai possibilitar uma melhora ainda mais para o currículo daquelas pessoas que quiserem atuar nessa área. Ele é um curso bastante rápido e curto. Ele vai ser um curso de duas semanas. Ele vai ser no período noturno para poder atender as pessoas também que estejam já trabalhando ou em outras ocupações durante o dia. vai ser feito das 19 às 22 horas, aqui na Abaco mesmo. Todos que quiserem fazer, podem fazer sua inscrição, podem procurar nas nossas redes sociais os critérios para estar fazendo essa inscrição. A idade, os pré-requisitos, tudo vocês vão encontrar no nosso site. Hoje, isso é muito importante para a nossa instituição ter uma parceria principalmente com o SENAC, que é do Sistema S, que nos possibilita nossos alunos a terem esse contato com esses cursos oferecidos pelo SENAC, possibilitando que esses alunos consigam alcançar o mercado de trabalho com essas oportunidades, que normalmente exige essa qualificação para que eles possam se tornar profissionais de sucesso. A Abaco, ela está proporcionando uma oportunidade de estar qualificando no mercado de trabalho, estar ajudando aquela população mais humilde, estar ajudando a adquirir um curso gratuito, que isso é muito difícil no momento. E quando a gente acha uma oportunidade, a gente faz um pouquinho de cada do curso para poder estar entrando no mercado de trabalho.